Eu chupo Emicelana vai merda E aí, E aí, Steve, Bruninho, que mande Mandela Cadê? Tira esse pontinho aí! Alguém é Mandelão, tira esse pontinho aí! Cadê o vídeo, piote? Emicelana vai merda Eu quero, adoro, se eu puder deixar Deixa eu gravar, sei lá, uma hora, duas, três, quatro, cinco lá e eu trago Tá gravando? Tá gravando? Vem louca de bala Maluca de bala Maluca de bala Maluca de bala Oi, toma, toma Toma, mago de gato Oi, toma, toma Toma, mago Ai, deita na bela